Você gosta de podcast? Você é um cara inconformado e quer saber o que vai acontecer no futuro? Se eu fizer no Brasil na época era tipo 500 mil reais, a gente captou 10 milhões de reais em 2012. Quando eu vi, eu tinha investido em 30, 40, 50 startups, mas os founders vinham procurar a gente porque eles reconheciam a dor. Pior podcast que eu já fui até hoje. Você já sabe o que você faz com isso. Taca no lixo. Terceira temporada, toda quinta, às sete e meia da noite, na sua plataforma preferida. Beijo grande! Beijo grande!